Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Mas, primeiro, eu quero pedir a todo mundo. A quem está ouvindo aqui esse meu falatório, quem está ouvindo, vamos transmitir para outras pessoas, para primo, para cunhado, para irmão, para todo mundo. Vamos transmitir para esse pessoal, vamos botar nosso joelho no chão. Vamos pedir a Jesus que pare esse pessoal, dá um freio nesse pessoal dessa guerra, dessa Rússia, com essa Ucrânia. Vamos fazer todo mundo, gente, isso é um prejuízo enorme. Isso é uma carnificina. Tem muito inocente morrendo. Nós não queremos que morra ninguém nosso. Mesmo assim, esse pessoal de lá, vamos pedir a Jesus. Vamos pedir a Jesus de coração. Mas eu não conheço ninguém na Ucrânia, nem na Rússia. Não interessa que você conheça, não. Vamos pedir a Jesus que é um prejuízo. Isso aí pode atingir até a gente depois, com o andamento dessa guerra. Vamos botar nosso joelho no chão e pedir. Peça a seu pai, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, a seu filho, a sua esposa, seu esposo, cunhado, irmão, amigo. Peça a todo mundo. São irmãos nossos que estão morrendo. Então vamos pedir a Jesus, vamos clamar a Jesus. Jesus, bota seu manto sagrado, cobre esse pessoal, evita sair, Jesus. Porque somente o Senhor, na ignorância daquelas duas criaturas, o presidente da Rússia e da Ucrânia, só o Senhor Jesus. Só o Senhor que tem o poder de parar eles, de mudar o pensamento deles e voltar a ter paz ali, Jesus. Vamos todo mundo, vamos pedir a Jesus. Vamos rezar aqui um Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas não livrai-nos do mal. Amém. Amém, Jesus. Jesus, mais uma vez eu lhe peço. Vocês também peçam a Jesus para parar com essa guerra, porque só Ele é que pode fazer isso. Só Ele é o freio ali. Então, quero agora também, para continuar nos pedindo, pedir a Jesus que nos dê saúde, nos dê sabedoria, nos ensinemos a amar o nosso irmão, nos ensinemos a perdoar. Nossa carne é fraca, nós somos muito orgulhosos, mas vamos pedir a Jesus que nos dê um coração bom. Vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos aqui. O cabermino, Jesus, está prezando muito da sua mão, Jesus. Maria Silênia, lá em Natal. Maria Magdala, aqui em Monseró, também está prezando muito, Jesus. Damás e Adantas também precisam muito. A parecida, situação dela muito delicada. O amigo Sebastião Alves, lá em Janduí, está melhorando, graças a Deus. O amigo Alcivan Roque e o Cabo Pereira, lá de Pau do Fé, já plantou a cirurgia. Eu peço ao Senhor Jesus e peço a vocês que estão aqui ouvindo que peçam Jesus. Mas eu não... Você não é crente, você é católico, você é evangélico, você pode ser o que você quer que seja. Peça a Jesus por essas pessoas. Eu não sei falar com Jesus. Jesus não quer palavra bonita. Ele quer o seu coração para falar com ele. Não tem para que fazer curso de oratória para falar com Jesus. Ele não quer isso. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua fé. Mas eu tenho muito pecado. Eu também tenho mais do que todo mundo, eu acho. Mas ele me escuta. Não sei se ele vai me atender, mas escuta. Ele me escuta. Ele escuta todo mundo que tenha pecado, que não tenha. Ele escuta. Agora, atender é ele que sabe o dia. E é a hora. Então, vamos continuar. Vamos pedir a Jesus. Vamos também agradecer. Olha que coisa linda esse dia que está chegando. Hoje, terça-feira de carnaval, o povo continua solto, meu Deus do céu. Eu vi uns vídeos ontem à noite nos blocos na cidade. O povo parece ser aquele negócio, um desespero. Ninguém tem uma máscara, ninguém... É tudo se agarrando. um bocado de homem se beijando. Nunca tenha visto aquilo. Arrumarei como é diferente dos outros. Mas vamos usar máscara, gente. Vamos ter calma. É a saúde de todo mundo. Não é só a minha, nem a sua, não é de todo mundo. É do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua mulher, do seu filho, do seu esposo. É todo mundo que está precisando de cura. Está precisando de se prevenir. E vocês não estão se prevenindo. Vamos pensar na saúde da gente. Vamos pensar na nossa família. E em você também. Vamos pensar na gente também. O céu e o juiz é nosso. Quantos de você? Tem muitos saírem por ano e não estão se movendo em nada. Já morreu o pai dele, já morreu a mãe, já morreu o irmão. Ele não está nem aí. Gente, Jesus não mudou o regulamento dos pecados, não. Vocês estão pensando que está tudo liberado, é? É engano. É engano o seu amigo, amiga. É engano. Não mudou nada. Nós é que pensamos que mudamos, que mudou, mas não mudou nada. Jesus é o mesmo. É a mesma regra que ele trouxe que vai continuar essa regra. Nós é que pensamos que estamos conversando com ele, tapeando, não. Nós estamos se tapeando mesmo. Viu? Lembre-se que Jesus é bom. Agora, desde assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por esse dia maravilhoso. Diga isso, porque tem milhares de gente que ele está no seu canto e não está. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal. Não gostou? Curta assim mesmo. Eu nem ia falar e ia falar outro negócio e me esqueci. Ah, meu Deus, amanhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.